Olá, meu nome é Edmilson Migovski, sou professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para responder perguntas sobre esse novo coronavírus. Coronavírus é um vírus que dá um quadro respiratório, agudo, algumas vezes um quadro grave, sendo que a maior parte dos pacientes evolui muito bem. O problema são as pessoas mais idosas, com mais de 60, 70, 80 anos, onde o quadro clínico tende a ser de maior gravidade. Também pessoas que têm algum grau de imunodeficiência, como por exemplo, em uso de medicamentos que baixam a imunidade, como corticoide em altas doses, em quimioterapia, radioterapia, enfim, alguma doença de base que pode fazer com que o coronavírus dê um quadro de maior gravidade. A transmissão do coronavírus se dá de pessoa para pessoa ou por objetos contaminados recentemente. Por exemplo, compartilhar canudo, copo, garrafa, compartilhar esses utensílios que vão até a boca, você pode se contaminar. Como também pode se contaminar direto de uma pessoa infectada. Quando você não guarda uma distância superior a um metro e meio, dois metros. Ou seja, a proximidade de uma pessoa com coronavírus pode fazer com que você, sem proteção apropriada, infelizmente venha contrair essa infecção. Como eu falei, na sua maioria é um quadro brando, sem maiores consequências, mas que pode eventualmente evoluir de forma grave. Na verdade, não só para o coronavírus, mas para qualquer outra infecção respiratória, gripe ou resfriado, é muito importante que a pessoa que está infectada tenha uma etiqueta para tossir. Vai tossir assim, espirrar assim. Nunca espirra na mão, nunca coloca a mão na boca na hora que vai tossir. E se isso, se você fizer isso, é importante que você faça uma boa higiene das mãos, sem ficar tocando nos utensílios, na maçaneta, na caneta, na mesa, no computador. Então, é muito importante você ter esse cuidado de, quando contaminar suas mãos, não contaminar os objetos. Portanto, a higiene das mãos é fundamental na prevenção, não só desse novo coronavírus, mas também de outras viroses que podem acometer os seres humanos. Os sinais e sintomas mais frequentes na infecção por esse novo coronavírus é tosse, espirro, mal-estar, febre, que pode ser febre alta, e quando acomete o pulmão, levando à pneumonia por esse vírus, é uma dificuldade respiratória, é uma falta de ar e que denota, traduz gravidade. Mas, repito, a maior parte evolui muito bem. A letalidade por essa infecção é tanto maior, quanto mais avançada foi a idade da pessoa que vem desenvolver esse novo coronavírus. A prevenção desse novo coronavírus, assim como de qualquer outro tipo de vírus que acometa a via respiratória, é evitando contato com pessoas doentes, manter o bloqueio da via respiratória, a pessoa enferma, usando máscara, por exemplo, guardar uma distância de um metro e meio a dois de pessoas enfermas e redobrando o cuidado com a higiene das mãos. O brasileiro toma muito banho, mas lava pouco as mãos. Então é muito importante fazer uma limpeza de forma correta, com água e sabão, limpando, lavando o polegar, todos os dedos, as unhas de ambas as mãos, de ambos os dedos, fazer aquela conchinha para poder fazer uma boa higiene das mãos. E se não for possível lavar com água e sabão, que você utilize álcool a 70% com glicerina a 2%. Essa solução é muito boa para manter a sua mão, as suas mãos livres de vírus e bactérias que podem causar uma série de enfermidades em nós, seres humanos. Tendo em vista que gripe e esse novo coronavírus tem um quadro clínico parecido, o ideal é que você mantenha a vacinação contra a gripe em dia. Isso porque se você estiver vacinado contra a gripe e você desenvolver um quadro respiratório sugestivo de gripe ou desse novo coronavírus, vai ficar mais provável que seja coronavírus. E outra coisa, a gripe deprime a pessoa. Imagine você desenvolver um quadro de gripe e logo em seguida um quadro de coronavírus. Então, se você puder evitar infecções de modo geral, dentre elas a gripe, fazendo a vacinação em dia é uma dica fundamental.